Essa treta da grana aí, velho não só pra ti, mas de uma maneira geral tá se resolvendo ou não? Como é que tu tá vendo a movie? Foi foda mas aí tu tem que cara, tem que te despedir de vaidade não adianta tu ficar pagando de bacana e se fudendo saca? Mas se fudendo nível assim eu não sei como vou fazer de casa, não tenho que fazer o que eu sei fazer é isso aqui isso aqui que eu sei fazer eu não posso Tu precisa de aglomeração pra rolar? Não, e até o lance do estúdio também eu não posso ser responsável de botar cinco caras num ambiente hermeticamente fechado, sacou nesse momento mesmo de máscara, bicho, tá louco então é eu fiquei com renda zero e foi uma coisa que quem mais me ajudou foi vocês, na verdade, através do Júnior, não tu tu também, óbvio, porque tu é o cara que iniciou tudo isso não é isso que eu tô falando mas quem veio me mandou uma mensagem, vou agradecer no teu programa, na verdade, foi o Júnior falou, posso te ajudar com o que tu precisar e se não fosse ele, eu tava fudido saca? com as lives, né? e ele ele que fez essa teia de aranha com os fãs na verdade, de conseguir transmitir o que eu tava fazendo bem e pra que os fãs colaborassem pra conseguir se pagar aluguel e essa é a verdade, eu não tenho problema nenhum com isso sacou? tipo, cara quando eu tô trabalhando a minha vida é muito boa eu sou muito generoso a minha vida é muito agradecido mas eu não tem uma reserva que tu imagina assim eu já quebrei a perna uma vez fiquei três meses sem tocar e eu tinha uma reserva pra isso agora quando as coisas começam a passar de seis meses, sete e tu que é uma pessoa que trabalha com produção de arte tu não pode representar isso que é o que te traz retorno putz, cara é uma deprê absurda porque tá acontecendo na outra frente até o ponto o cara não tem luz é o que aconteceu comigo, entendeu? e eu não tenho problema de falar disso também, cara porque não tem como não adianta a galera porque eu vi uma galera negacionista pra mim e falar ah, vagabundo saca? tipo pá, velho eu não tenho nenhum carro pra fazer um trabalho de carro se você fazer eu não tenho nem como inventar um trabalho novo sei lá tudo tá fechado na cidade no momento tem muita gente precisando de emprego eu nunca me inscrevi em auxílio nenhum porque eu sei que isso pra uma pessoa que nem eu além de desonroso não é a verdade porque eu vou ter uma época na minha vida que eu não vou precisar disso então assim eu não tento ganhar nada pro fora não tô tentando fazer nada errado só que eu não tô trabalhando e eu e um monte de gente a diferença é que tem músicos que tem mais execução e conseguem se manter devido ao E-CAD e músicos do meu tamanho e alguns músicos do meu tamanho também tem uma certa vergonha de admitir que as coisas estão ruins sacou? e eu infelizmente além de não ter vergonha eu devo admitir essas coisas pras pessoas entenderem a merda que a gente tá passando no sentido de governo porque se a gente for ver pô o Fito já fez quatro sessões de teatro em Broussaires entendeu? que é aqui do lado então é os artistas voltaram todo mundo e quando eu falo artista eu não falo ah porque eu vou voltar se alguém entende o que é um show sabe que a gente vai ser o último a voltar nessa situação que a gente tá que é a gente trabalha com gente aglomerada então assim a gente vai ser o último da escala voltar é nós estamos falando cara nós estamos falando de maio, junho, julho de 2022 tem mais um ano e pico nessa história quando o Roberto Medina adiou o Rock in Rio 2021 para 2022 em um ano aí eu me apavorei porque ele é uma equipe de gente que trabalha com eventos esperta que com certeza tá em contato com tudo qualquer tipo de infectologista em todas as regiões do planeta porque o Rock in Rio virou uma coisa mundial e pros caras adiarem um ano ali foi um start em mim que deu assim caramba eu acho que a gente não vai conseguir tocar tão cedo assim de novo e para a ver ação O que é isso?